Que às vezes a gente quer muito, mas a gente não pode fazer nenhuma transformação que não comece por nós mesmos. E pra mudar o mundo a gente precisa mudar, começar por dentro. Então eu sou uma pessoa em evolução e a cada dia acho que mais contente com as minhas vitórias. Deixar o corpo falar, se expressar, qualquer queimação que vier no corpo, colocar a mão, sentir ele. Eu mudei, que foi um processo que teve altos e baixos, teve muitos baixos. Que eu senti muito medo, que o medo me paralisou. Aí eu me senti angustiada por estar parada e eu resolvi mudar. Tá sendo maravilhoso aí a experiência de me conhecer e hoje eu sei um pouco mais sobre a minha pessoa. Seja você, se descubra, se redescubra. Uma pessoa que mais pensava e pensava muito e pensava em todas as situações que poderiam dar certo e dar errado. E quando se dava conta eu só tava pensando. Justamente pare e para sentir. E ver que tudo que a gente pensa a gente tá criando, né? São tudo criações e a gente tem que parar pra ver que só são pensamentos. Que o aqui e agora não tem nada disso. Só tem esse sentir aqui, né? Essa coisa... Eu fui me perguntando o que que... Por que que eu vi... Por que que eu estou aqui? Por que que eu... Descobri? Eu acho que não, mas... Eu me sinto mais preparado pra... Para estar aqui. Uau!